Essa é a avenida central, lá na frente, a avenida Recife Avenida José, doutor José Rufino Viaduto Ulisse Guimarães Avenida Recife, lá em cima Estamos na avenida Recife, destino, boa viagem Viaduto Ulisse Guimarães Hoje é 15 de setembro de 2023 Dezessete horas e trinta e quatro minutos Sentidos, zona sul E aí E aí E aí E aí Aqui é a velocidade De 60 Por hora À esquerda O hospital do idoso Eduardo Campos Oswaldo Campos Oswaldo Campos Oswaldo Campos Oswaldo Campos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Viaduto, Tancredo Neves, sentido boa viagem. Vamos lá. Viaduto, Tancredo Neves. Essa é a entrada do shopping, Recife. Vamos lá. Vamos lá. Chegando pro shopping. Vamos lá. 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 Vamos lá.